Ela tem 30 livros assim ao lado da cabecinha dela, porque à noite, às vezes, ela acorda com uma pressão muito alta. E ela, então, quando acorda assim, fica assustada, com uma pressão alta, mas eu não tô com medo, ela lê os livros do Benício, calma as ruas gargalhadas e a pressão vai pro lugar. Na hora ali, ela corre atrás, publica um novo livro, ela compra vários livros, publica as pessoas como ela, mas ela é uma grande admiradora do Benício, como eu, que merece ser admirada. Ela é admirada no país inteiro e fora do país também. Eu tô muito feliz, eu vou amatronista aqui, participando desse evento.